Música Estou muito satisfeito de estar aqui, muito satisfeito com o resultado que eu vi aqui nos treinamentos Me impressionava com o nível técnico do judô aqui de palco, do professor Cantins Vocês se colocaram a estar aprendendo, eu vi muita vontade, muito interesse de todos Ele estava prestando atenção em cada detalhe que eu estava falando Então eu quero parabenizar esse grupo e parabenizar os professores que fizeram que esse grupo pensasse assim Eu vou agradecer Já que todo mundo queria fazer um treino e um light, vamos entregar os diplomas da seguinte maneira Pabllo Stefan, rapidinho, agilizado, falou! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí